Imagens feitas por quem trabalha na Avenida Igualdade, no Garavelo, mostram o momento em que o carro é tomado pelo fogo. Transformador, o transformador que caiu em cima. As chamas só foram controladas com a chegada dos bombeiros. O senhor Valdinô tinha parado para resolver um problema aqui ao lado, né, senhor Valdinô? O senhor viu todo mundo correndo lá e não sabia nem que era seu carro. Eu não sabia, porque eu estava lá na Fortaleza, para comprar uma sandália, e eu achei que podia ser uma coisa assim, diferente. Mas quando eu cheguei aqui, meu carro já estava incendiado. Não tinha como eu fazer mais nada. Então, foi o problema, foi esse. Foi rápido, né? Foi muito rápido, o incêndio foi muito rápido. Não tinha como chegar bem próximo dele. Segundo o aposentado, o carro não tem seguro e era o único transporte da família. Ele espera ser ressacido pela Equatorial. Equipes da Equatorial estiveram no local para substituir o transformador por um novo. Enquanto isso, parte da rua ficou sem energia elétrica.